Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui nesse vídeo que eu apresentar a vocês essa plataforma aqui de mineração LTCmine eu já trouxe aí né alguns vídeo aí né sobre sobre falso agora eu vou trazer aqui sobre essa essa mineração e uma prova de pagamento né duas provas de pagamento meio que eu fiz com ela aqui vou trazer para vocês para mostrar que ela tá pagando tá hoje é 16 do 11 e eu estou fazendo para vocês mostrar que eu fiz de fato né a o saque tá como vocês podem ver aqui ela tá todo em português na que eu fui eu mando traduzir caso você tenha aí o seu tradutor aí no seu navegador você coloca aqui o botão direito e manda traduzir ok para o português aqui a mineração LTCmine nunca foi tão fácil e vai dizendo aqui algumas coisas vamos ver aqui quantos dias ela tá tá e aí já é na fonte de peixe precisa ter uma conta na fonte de peixe para você ver quem é essa plataforma aqui essa microvalet aqui você precisa ter uma conta aqui caso você não tenha vai ficar um link aí na própria descrição do vídeo também primeiro comentário fixado vocês clicam lá e faz o registro aqui mas se se você não entende nada disso aqui de fonte de peixe veja primeiro o conselho você ver o vídeo primeiro passo a passo é um tutorialzinho como é que você pode utilizar isso aqui como é que você abre conta caso você já tenha então você sabe como utilizar ok pule aí para a próxima etapa aí do vídeo tá bom então voltando aqui então vamos ver quantos dias ela tem aqui né ela tá com ela tá ela está com 19 dias aqui eu gostei de olhar os dias né caso você queira utilizar você quer investir para potencializar o seu uso ganho e ela tá com 20 dias aqui aí cai cara você arriscar né e tem 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 plataforma dessa aqui que eu já peguei que passou quase um mês né dois meses já peguei é falso é é minera só que quase um ano pagando e você vai lucrando em cima né só que você não tem bola de cristal como é que você vai saber quem que tá por trás disso como é que vai é vai levar né a plataforma até quando porque não é o site não é isso aqui né é quem tá por trás administrando com as intenções dele né então no momento aproveite que tá pagando gratuitamente e aí eu espero que vocês aí tem uma ideia né mas bons lucros aí com essas plataformas porque muitas das vezes a gente precisa só de pouquinho tá vendo ó juntando um pouquinho porque em tudo é tecer que esse pessoal sacando aqui nesse caso aqui é só uma situação de retirada tá e com isso vocês vão aí lucrando vai pegando essa plataforma pegando o outro pegando o outro e vai fazendo aí até você chegar aí no valor que você queira tá tem vídeo explicando como é que você faz retirada nela que dá para você que pegue né depois que você que tá tudo aqui os valores aqui ó eu já sei que ele já cheguei a sacar aqui eu falo que um duas semanas atrás sem dólar daqui tudo fazendo fácil tá então você pode aí entendeu ah eu vou fazer eu vou fazer isso como fosse ah eu queria não você não vai ter isso aqui como fosse um trabalho formal você vai ter seguir como complemento né mas depois se querer um dinheiro poder pagar alguma coisa você vai ter mas não não vai contando agora depois se você tiver aí familiarizado né com essa você pode fazer estratégia aí de trabalho né porque realmente trabalha você não vai ganhar dinheiro dormindo aqui tá bom então voltando aqui para o site então depois que você abrir a conta aqui né você vai pegar o seu e-mail que você cadastrou aqui vai vir aqui entrar na hora que você clicar na venda direto para cá não consegue você clicar no meu link vai colocar o seu e-mail no caso meu e-mail esse aqui ó não é endereço de carteira não é endereço de moeda ainda é endereço de e-mail tá bom da forma que está aqui tem algumas que pedem endereço de carteira mas não é se pente fica muito atento que muita gente se erra não recebe por causa disso digita o seu e-mail da faucet pay ok então vou aqui digitar aqui meu e-mail esse aqui vou mandar aqui é iniciar né ele vai entrar no meu dashboard aqui ó vocês podem ver e aqui como se você tem logo aqui direto que você vai ganhar aqui ó 13 mhs para vocês aí minerar é aí no gratuito tá você pode ver que eu não tenho nenhuma referência me ajudando aqui né eu tenho aí um valor em que eu já saquei aqui ó vou aqui em retirar minha retirada aqui ó você vai ver que eu fiz três saque já aqui ó o primeiro que eu fiz aqui ó foi no dia 29 do 10 e agora dia 16 tá vendo ó quanto tempo já faz sabe faz quase quase 15 dias ela continua pagando tá geralmente eu deixo aí um dia dois dias dois dias eu vou lá faço saque tá então eu deixo aí em uma sequência aí numa fila para mim vendo tem dia que não dá para mim entrar em todas né mas aí eu coloco uma fila a dois dias você sempre fazendo esse rodízio aí tá bom no caso no caso das mineradoras da asfalse é separado ok então aqui por exemplo se você quiser fazer saque né o saque que eu fiz tá mas como é que você vai provar que é que você sacou isso aqui como vocês podem ver aqui pessoal fiz hoje dois saque para é para poder testar aqui ó esse aqui foi tudo o saque que eu fiz hoje tá bom eu fiz um saque de 34.300 e pouco tá mas como mas como é que você vê isso lá na forcete pay vocês podem vir aqui ó eu fiz um saque de onze eu vou dar um refresh aqui tá então dá um você pode dar um f5 é fechado que tem nada aqui é escondido aqui tá bom não temos treta aqui não tá então aqui ó você pode ver que foi dois sacos que eu fiz nela que poder testar a data aqui ó foi onze foi onze litoshi e depois foi 34.327 que é exatamente o que tá aqui tá vendo que eu fiz ó os dois sacos que eu fiz ó tá vendo aqui ó 34.327 caiu tudo certinho e eu vou vir aqui para poder provar para vocês que tá pagando tá eu fiz dois antes de fazer iniciar o vídeo tá eu vou fazer mais um aqui caso você tiver alguma dúvida de alguma coisa manda para o suporte deles aqui para saber se responde né uns quatro dias atrás cinco dias atrás eu mandei e ele e ele me respondeu até rápido caso você tenha alguma dúvida manda para ele tá bom e aqui a parte de referência onde você vai pegar o link né o link de de referência você pode também vir é vir por aqui né ó ferramenta de referência esse link aqui é que eu vou deixar na própria descrição no vídeo para vocês clicar nele fazer o registro da forma que eu mostrei para vocês só pegar né a só é pegar o seu link né o link da aqui ó clicar e depois é e fazer né eu vim aqui na você pegar o seu e-mail e colocar e entrar aqui dentro tá bom lembrando que quando você clica no meu link eu não ganho nada tá eu só ganho experiência junto com vocês mas eu eu só vou ganhar aqui na hora que vocês clicarem e fazer o registro através do meu link se você for investir alguma coisa tá se você for vir aqui né por exemplo aqui ó eu vou comprar um plano aqui de quanto o plano aqui de quanto é aqui ó o mínimo é 250 mhs se você clica você coloca aqui 250 tá pronto aí você aí você vai depositar isso aqui ó tá para vocês poderem ter 250 quando quando você depositar isso é que eu ganho tá mas caso você fica aí no gratuito não ganho nada só eu só ganho experiência com você então pessoal aqui ó vamos aqui no painel isso aqui é o site não tem mistério nenhum aqui tem as perguntas frequentes e barra de notícias tem que ter ingresso só as minhas retiradas que eu mostrei para vocês aqui são os meus depósitos vou entrar aqui só para mostrar você pode ver que eu estou no modo gratuito tá também não tem nenhuma referência aí então esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo porque eu vim testando ela nesse quando eu entrei nela ela tava com um dia se eu não me engano tá aí eu deixei passar esses 15 dias para poder ter uma segurança para saber né mas assim muitas vezes eu faço vídeo porque o vídeo depois que eu faço o vídeo né e depois que esse vídeo vai para o youtube só por youtube se amanhã a plataforma parar esse vídeo vira lixo né aí essas pessoas que entraram eu só não vou excluir porque se não né buga lá tudo ali né então aqui o que que vai que eu vou aqui que vocês podem ver a parte de apósito se você caso você queira investir você vem aqui fala de aposta como já mostrei tá bom e aqui é a parte de painel a partir do painel né onde você vai você vai ter a atividade estatística a referência aqui ó valor atual referência e eu vou fazer um saco aqui ao vivo para vocês aplicando aqui tá como vocês podem ver aqui na face de p só tem esses dois aqui ó tá o de 11 e o de 34 mil vou fazer mais um porque porque o mínimo aqui é um litóxi tá vendo aqui ó então eu tô com 23 eu sou se só é clicar aqui ó ele vai vir para cá e aí você vai fazer o que aqui ó confirma request se aparecer a tarjinha verde aqui é porque ele pagou tá vendo pagou novamente aqui tá vendo o seu pedido levantamento está processando em breve virá já mandou para lá que tá tudo pago aqui tá vendo ó então foi 23 aqui ó eu fiz um de 12 depois fiz um de 23 de tocha como é que você sabe que pagou servem aqui ó aqui tá como pago aqui tem um resto tá vendo o resto de pagamento e aqui tem dois aqui tem que eu vou dar um refresco e tem que aparecer o outro aqui tá bom vamos ver ver aqui ó 22 tá vendo então são os três do mesmo site ó ltcmine.cc né e aqui como como vocês podem ver ó foi tudo daqui tá bom que esses três saques esses últimos três saques 16 16 16 que é hoje ok pessoal então tá tudo pago aqui ó isso aqui ó prova de pagamento ao vivo espero que vocês tenha louco o máximo que você puder aí for sacando vai mandando para cá vai mandando para cá para forças de peixe quando tiver um valorzinho desse aqui esse valor de dois dólares pessoal não é muita nada você tem duas horas de que isso foi só decidiu só que não é de tudo que tá aqui ó dois dólar refere todos esses valores aqui ó esse de bitcoin de etéreo doge juntando tudo isso aqui ó em dólar né eu tenho aquele valor de dois dólares juntando isso aqui tudo aqui ó tá porque eu tenho frações aqui ok então pessoal basicamente é isso não tem mistério nenhum e você vai fazer a o seu registro aqui e vai começar também aí mandar né moedinhas para cá para o teu cofrinho depois você vai ter aí uma graninha que você pode aí tirar né as moedas estão subindo aproveite na alta aí das cripto ok então esse é o site ltc mining espero que vocês aí tenha sucesso os bons ganho aí tá caso você queira investir em vista mais com responsabilidade tá bom então fica com o vídeo e boa sorte